Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Comentaristas sugerem que Verstappen e Hamilton preferem bater do que ceder um ao outro, e FIA querem curtar zonas de DRS. Depois de uma temporada de 2021 com muitas divididas, recusas e batidas, Hamilton e Verstappen reeditaram em 2022 as confusões da temporada que teve o início da rivalidade entre os pilotos. Enquanto Lewis Hamilton e Max Verstappen relembraram sua rivalidade com uma colisão no GP de São Paulo este ano, o jornalista Jack Nichols disse que eles preferem bater do que ceder um ao outro. Largando em P2 e P3, com Verstappen atrás de Hamilton após um safety car na relargada no circuito de Interlagos, o piloto da Red Bull tentou passar Hamilton pelo lado de fora do S do Senna, o que levou a um toque entre eles, já que ambos se recusaram a ceder na saída da curva. Depois da corrida, obviamente um considerou o outro culpado, e ambos afirmaram que a intenção não era o toque. No entanto, Nichols acredita que talvez a intenção seja bater mesmo. Às vezes parece que isso é um pouco exagerado de se dizer, mas algumas vezes parece que Verstappen, e também talvez agora Hamilton, prefira ter uma colisão do que ser ultrapassado pelo outro. Parece que estamos nesse nível, talvez seja um pouco dramático para mim dizer que eles sabem disso, concluiu Nichols. O comentarista convidado Jack Eitken, piloto reserva da Williams, concorda com essa afirmação. Eles não podem ceder um centímetro um ao outro. Assim que alguém cede um centímetro, é uma vitória na batalha psicológica. Quando você enfrenta aquele cara, sabe que toda vez que o vê na pista, não pode dar nada a ele. Você só tem que vencer todas as vezes, todas as curvas, todas as vezes que você anda lado a lado, porque é um golpe quando é superado. Com Charles, Max é mais respeitoso, porque não acho que ele veja Leclerc como uma ameaça da mesma forma que vê Hamilton, finalizou Eitken. Outra comentarista, a jornalista Jamie Gould, resumiu a dinâmica de Verstappen vs Hamilton. É engraçado. É respeitoso, mas é quase desrespeitoso ao mesmo tempo, porque você não tem a mesma estima que tem pela outra pessoa. Então é assim, respeito e desrespeito, tudo ao mesmo tempo, finalizou Gould. Contra ultrapassagens fáceis, FIA quer encurtar zonas de DRS em 2023. Uma característica que surgiu ao longo de 2022 foi que o uso do DRS se tornou muito mais poderoso. O diretor técnico de monopostos da FIA, Nicolas Tombaziz, deixou claro que uma ultrapassagem garantida para um piloto quando está dentro do alcance do DRS é tão ruim para o espetáculo quanto os carros mais rápidos atrás não conseguirem passar. Não queremos que as ultrapassagens sejam, como dizemos, inevitáveis ou realmente fáceis. Ainda tem que ser uma luta. Creio que não devemos ter medo de reduzir o DRS em lugares como Monza, porque parece um pouco você fica atrás deles, aperta o botão, e ultrapassa. Não é muito impressionante. E, portanto, não devemos ter medo de reduzir o uso do DRS, onde ele claramente se mostra muito poderoso, concluiu Tombaziz. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!